Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Inverte Silva Freitas Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal Hoje eu vou ensinar pra você, já deixei pronto, porque senão o vídeo vai demorar 40 minutos, né? Pra gente ir fazendo detalhes por detalhes, né? Então eu já deixei pronto pra ensinar pra você, vou explicar passo a passo Esse padê é pra você trazer o seu amado ou sua amada de volta Na força do Exu Brazinha Exu Brazinha é um Exu Mirim muito poderoso Todos eles são muito, muito fortes na magia e é rápido demais Então você vai, desculpa meu bem, esses ventos aqui me complica a alergia Então, o que que você vai fazer? Se você tiver a foto do seu amado, põe no fundo do albidar ou do prato, tá bom? Com o seu nome escrito no rosto da foto, tá? Então, você vai pegar fubá, né? Deixa eu ticar pra mim te explicar mais ou menos Você vai pegar o fubá e vai colocar numa vasilha Fubá E aí você vai pôr uma pitadinha de sal Vai molhar com pinga, tá bom? E esse aqui, pus um pouquinho de pinga Pus um pouco de calda do pêssego Aquelas latas de doce de pêssego Só a calda, tá bom meu bem? Aí você põe o azeite de dendê E aí você vai misturando e fazendo os seus pedidos Misturando Faz numa outra vasilha Pra você já despejar na vasilha que você vai aferendar Bem bonitinho, bem misturadinho Tá bom meu bem? Pronto Você fez aquele Aquela mistura do fubá Aí você vai colocar na vasilha que você vai Terminar de fazer Entendeu? Aí aqui no meu caso é o alguidar Então o que que acontece? Você pode comprar um alguidar pequeno, né? Um alguidar também pra fazer Fica muito mais bem arrumadinho, né? Aí eu colocou aqui, né? O preparo que você fez aqui no prato E acertou direitinho Você vai pegar um bife de porco Vai colocar no meio Bife de porco Vai colocar Sete Bala de hortelã Piper Vai colocar Aqui eu pus Três Sonho de valsa Pus Três Bananinha Aquela doce de banana Né? Em cima do bife Do jeito que está Aqui Eu Passei a cebola Passei a cebola No dendê E Coloquei por cima Coloquei Sete pimentas Entendeu? Então você pode pôr três Pode pôr cinco Pode pôr sete Eu gosto pôr sete Então isso aqui É pra trazer a pessoa amada De volta Você vai fazendo Pôr na sua energia Vai fazendo os seus pedidos Terminou de fazer o pedido Faz decretando Faz com autoridade Exubrazinha Receba essa oferenda Que eu estou fazendo Pra você Porque eu quero Que você Né? Aí você faz seu pedido Tá bom? Pra trazer a pessoa amada Pra você Então É Colocou tudo certinho E Vai Pegar um copo Vai Colocar Pinga Olha Um tanto de pinga Meio copo de pinga E vai Acabar de encher de coca cola Pronto Aí você Pode acender Uma vela vermelha Uma vela preta E uma vela Branca Ao redor Tá vendo? Então a gente põe aqui Ó Põe uma aqui Não vai firmar Mas você já viu Põe uma aqui E as duas aqui Né? Não vai firmar Porque tem a toalha Não firma Tá vendo? Então são três Uma vermelha Uma preta E uma branca Tá bom, meu bem? E está pronta a oferenda A Você faz os seus pedidos Pronto Essas velas Terminou de queimar Você vai fazer o quê? Você vai pegar Essa oferenda Que você fez E vai É Colocar debaixo De uma árvore Afastada da cidade Ou numa encruzilhada Chamando o Exu Brazinha E agradecendo Tá bom, meu bem? Então Terminou tudo Está feito Selado Decretado Sarabá Exu Brazinha Corre a minha gira Trabalhe em meu favor Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração Paz e luz Pra você Paz e luz Pra todos E luz Paz e luz Tchau 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 Obrigado.